Cruze esta linha e você morrerá. Aquele que você realmente odeia, não sou eu. E também não é o seu pai fôrido. Você, seu tempo, tem matado o pai que amava. Tenho certeza disso. Cale-se. Pare de inventar coisas. Mimi, assuma a responsabilidade por seus crimes. Peça perdão ao seu pai. Reque, hein? De corda! Toma! Iki! Espreitarei com minha força máxima! Fique fora disto! Não escapará de mim agora! Eu mesmo derrotarei o rio! Não escapará de mim agora! Fênix! Diga-te uma vez de onde vem essa força. Você pode estar cheio de desejo de me ferir. Mas isso não quer dizer que elevará o seu cósmico. Escute. É que é indigona! Um covarde que mente para si mesmo. Nunca derrubarão esta vez de destruição. Não escapará de mim agora! Indigona! Você não tem chance de me derrotar. Mas vou te fazer uma proposta. E implore por misericórdia. E eu acabarei com você rapidamente. E eu vou orar por misericórdia. Você nunca! Eu já disse. É que eu não arrepi as próprias mãos! Não escapará de mim agora! Vencedor! Aonde eu vou é problema só meu!